Eu sei, eu sei que esse caso também não pode dar Mas você pode ter certeza que o senhor é quase sempre o ferro, perdão Eu só faço com você, eu só faço com você Eu só quero com você, eu só gosto com você Eu só faço com você, eu só quero com você Eu só gosto com você, eu só gosto com você Eu só faço com você